Fala galera do canal Wizard Gameplay, Pedro Lima na área e a gente vai para mais um vídeo do canal Só que hoje o vídeo é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui E é meio que um desabafo meu e assim, acredito que muita gente já tenha passado por isso aqui no FIFA World Principalmente essa semana que o negócio está feio Para resumir, não dá para jogar nenhuma partida aqui sem que aconteça algum erro no servidor Está impossível de jogar e para quem ainda não sabe o que se trata, eu vou mostrar a vocês Você vai estar lá na partida normal jogando e tal E aí do nada vai aparecer uma mensagem parecida com essa daqui E o jogo vai cair e quando você voltar para o menu vai aparecer isso aí 3x0 para alguém, para uma interrogação E você não vai entender nada, assim como eu também não entendi E quando eu percebi que era com muita gente eu até pensei em não pesquisar sobre Mas eu fui no Google e eu vi que tinha saído um treino E postaram até no grupo isso, eu não lembro o nome de quem Mas que era um treino Que fizeram e que tinha muita gente usando e que estava dando essas quedas nas partidas Só que, essa é a ideia E a segunda ideia é de que realmente seja um bug no servidor daí Mas é difícil de acreditar que seja hacker ou treino Porque é muita gente, seria praticamente 70% dos jogadores Porque eu joguei terceira divisão e de sete partidas, quatro caíram Tanto até que eu estou aqui na quarta Então de terça-feira na primeira divisão até sexta hoje eu estou na quarta divisão Então eu não vou nem jogar se eu continuar nesse pique aí eu vou parar na décima divisão Porque está horrível, não dá para jogar mesmo E é muito raro você conseguir terminar a partida E é isso, não dá para jogar E como eu dizia lá, algumas pessoas suporam que fossem uns hackers Mas acredito que não, novamente Tio Em muitas partidas isso acontece E não vou acreditar que esteja essa galera toda usando o trainer Mas vale aí cada um com a sua ideia Achar aí o que quer Essas são as duas hipóteses que podem estar causando esse erro Mas eu vou ficar com a ideia de que aí está com o servidor bugado Só para variar, né E pessoal, é isso aí O que eu sugiro a vocês? Que façam o mesmo que eu entre lá no fórum da IA Mesmo que demore a responder Porque ligar para lá e entrar em contato é igual ligar para defuntos Vão demorar 10 anos para responder isso e responder Mas não custa nada A gente entra lá Deixa lá uma reclamação sobre o que está rolando E isso deve ajudar a corrigir esse problema o mais rápido possível E todo mundo vai poder voltar a jogar na moral E vai ficar tudo show de bola É basicamente isso pessoal O vídeo de hoje vai ser bem curto mesmo Só com esse bate-papo aí E quem tiver alguma dúvida Alguma coisa para falar É só comentar aí embaixo Ou entrar em contato com a gente Domingo a gente se vê Na série de formações Vai ser a formação 4-1-2-1-2 E gente É nós que voa Tô indo nessa Valeu! Tchau!